Fiz uma promessa com meu padre inciso O meu sacrifício ele me atendeu Paguei a promessa que prazer profundo Ninguém tá no mundo mais feliz que eu Pedi de joelhos olhando pra ele Que o retrato dele tenho em minha casa Eu e qualquer outro que faz romaria Tem ele por guia e em nada se atrasa Não digo a ninguém o que lhe pedi Sei que tudo vi com calma e com fé Eu já tinha fé e agora aumentei Porque também sei pra inciso quem é